Nós temos a questão que fala o seguinte, uma estranha clínica veterinária atende apenas cães e gatos. Aqui no final, ele vai te dar o total de gatos, olha, que são 10, certo? Só que a questão não te dá o total de cachorros, nesse caso é o que ele está querendo, né? Ele quer saber o número de cães hospedados nessa estranha clínica, tá? Então vamos ler a questão e vamos já interpretando os resultados, tá beleza? Dos cães hospedados, 90% agem como cães. Olha só, do total de animais, nós temos x cães, que a gente não sabe ainda quantos são, mais 10 gatos. Isso é o que nós temos até agora. Ele diz aqui o seguinte, olha, eu vou criar aqui um esqueminha, vou colocar bem aqui, olha, cães e gatos, certo? Vou colocar aqui agem e vou colocar aqui também um c de cão e um g de gato. Então tá, como é que a gente representa isso? Porque tu não sabe ainda quanto é 90% de x, tu não sabe o que é. Pra melhorar a questão, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 90% e vou transformar isso em decimal. Porque eu não sei ainda o total de cães, então vou trabalhar com decimal que fica mais fácil. Então eu vou colocar 0,9x, porque é o valor que eu não sei ainda. Tá, então vou colocar bem aqui, 0,9x, que é o valor de cães que age como cães. Se nesse caso 0,9x age como cães, de fato, 0,1x age como gato. Agora vamos aqui embaixo nos gatos, olha. Dos gatos hospedados, 90% age como gatos. Bem aqui embaixo você já sabe, né, que o total de gatos é igual a 10. Então 90% de 10 vai ser 9. Então 9 dos gatos, dos 10 gatos age de fato como gato. E 10%, o que equivale a um gato apenas, age como cão. Agora vamos para o detalhe da questão. Ele fala aqui, observou-se que 20% de todos os animais dessa clínica age como gatos. E 80% age como cães, certo? Então tu já tem aí, dos 100% dos animais, tu já sabe que 20% age como gato e 80% como cão. Vamos fazer aqui um esqueminha, vamos criar aqui uma equaçãozinha para vocês entenderem. Então eu vou colocar bem aqui embaixo, olha. Do total, x mais 10, aqui vai continuar age como cão, age como gato, né. Ele fala que 20%, ou seja, 0,2 age como gato. E 0,8, 80% age como cão. Então olha só, vamos pegar aqui 0,8 de um total de x mais 10. Isso equivale a, aí você faz aqui, olha, 0,8 vezes x, 0,8 vezes 10, né. Então 0,8x mais 8. Desse 0,8x mais 8, nós sabemos que desse total, 0,9x mais 1 age como cão. Porque a questão já me disse isso aqui, ela já me deu essa informação. Só que eu não sabia ainda quanto era em total, em porcentagem, para cães e gatos, que age como gatos e age como cães. Tá certo? Eu coloquei que isso aqui, olha, representa 80% dos animais que age como cães. E dos animais que age como cães, nós já temos essa informação bem aqui, olha. Que é 0,9x e 1. Ou seja, dos cães que age como cães, é um total de 0,9 vezes x. E dos gatos que age como cães, é apenas 1. Então por isso que eu coloquei ele aqui, certo? Eu vou pegar esse 0,9, vou passar para o outro lado. E vou pegar esse mais 8 e vou passar também para o outro lado. Então repetindo aqui, 0,8x. Se aqui está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então menos 0,9x. Isso vai ser igual a 1. Se aqui está positivo, vai passar negativo. Então menos 8. Então tá, 0,8x menos 0,9x. Isso equivale a menos 0,1x. Igual 1 menos 8 vai dar menos 7. Beleza? Para ficar positivo, vamos multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Então vai ficar 0,1x igual a 7. Poderia manter o sinal negativo, passar o menos 0,1 para o outro lado, dividindo, que no final ia ficar positivo também, tá certo? Então eu vou pegar aqui o x, vou isolar ele, vou passar esse 0,1 para o outro lado. Se ele está multiplicando com x, ele passa para cá dividindo. E aí fazendo essa continha, 7 sobre 0,1, isso equivale a 70. Então a nossa resposta, ela é a letra E. Tá beleza?